Música Avançar para outro ciclo, ou escolher um novo caminho. Relatório da Energia de Junho de 2018 Mensagem de Jennifer Hoffman Junho já teve um começo movimentado e a energia se acumula durante o mês todo com alguns destaques interessantes que incluem Marte retrógrado, muita energia em torno de valor e valores, e algumas oportunidades de colocar o que esteve funcionando até agora em ação. Este é o sexto mês de 2018. A metade do ano está concluída. Como nos anos anteriores, a segunda metade do ano será diferente da primeira, dependendo de como escolhemos implementar e integrar a energia. Os temas de junho incluem a energia em torno de parcerias e relacionamentos e como isso acontece em nossa vida. Isso é verdade em todos os relacionamentos e em todos os níveis, individual e globalmente. Além disto, o valor e o karma estão intensamente aspectados. Vamos ver uma forte ação comunitária neste mês. A família da humanidade é despertada e se une. Os temas de relacionamento e parceria de junho nos levarão a considerar como nos conectamos com os outros. Afinal, nos relacionamos com aqueles com os quais estamos em relação e nossos parceiros são aqueles que se tornam parte de nosso campo de energia. Como fazemos essas escolhas? Quais são os papéis que desempenhamos nesses relacionamentos e parcerias? Somos curadores, professores, doadores e fonte de energia. Se assim for, podemos achar que essas situações tornam-se insatisfatórias e ficam sem um caminho de energia para nós porque são baseadas nos paradigmas de cura da 3D. Se quisermos relacionamentos expansivos e criativos das 5D, precisamos buscar a igualdade como base em todos os relacionamentos e parcerias. O karma está muito ativo neste mês porque Mercúrio passa pelo seu signo natal de gêmeos nas duas primeiras semanas de junho. Enquanto Mercúrio é minimizado como um pequeno jogador no zodíaco, eu acho que isso também rege o karma em nossos relacionamentos kármicos. Veja quanto estrago Mercúrio retrógrado pode criar em nossas vidas. Ciclos kármicos estão chegando para a revisão e a questão é, queremos continuar nessa roda de Anster ou não? A escolha é nossa e o karma acaba quando decidimos não mais participar. O valor é outra grande questão de junho e isso é mais do que autoestima e merecimento. Reflete nossa necessidade de aprovação e desejo de ser apreciado e aceito por todos, mesmo aqueles que não podem fazer parte de nosso campo de energia. Cada parceria é ou um dreno de energia ou um expansor de energia. Observe os seus relacionamentos neste mês e decida se está disposto a continuar a defender estes relacionamentos que não acrescentam valor à sua vida. Você sabe quais eles são? Aqueles que estão repletos de drama, trauma, caos e dor. Estamos vendo um desejo muito forte em um nível global de criar mais do que valorizamos, individual e coletivamente. Este será o tema de Urano em Touro, assim estará em vigor até julho de 2025. Observe o que está acontecendo no mundo, o governo anti-euro na Itália, as pessoas se manifestando para protestar contra a prisão de Tommy Robinson, protestos em massa contra a corrupção e o jogo sujo, um desejo de retornar ao respeito do indivíduo e, especialmente, a crescente indignação com o tráfico e a escravização das pessoas, e um forte desejo de soberania pessoal e nacional. Estas são questões de valor e continuarão sendo fontes de conflito, atenção e demanda. As questões de valor levantadas por Urano são compostas por sua quadratura em andamento com Marte, que, com seu início retrógrado em 26 de junho, significa que ele estará continuamente ativo até setembro. Eu vejo isso como um movimento de ser focado no eu para nós, das limitações de nos vermos em isolamento versus reconhecermos a interconexão de toda a humanidade em um nível global. Lembre-se de que Urano rege aquário, onde Marte está atualmente colocado, e ele governa comunidades e grupos de modo que o retrógrado de Marte está intensamente carregado. Nós cruzamos um limiar importante neste ano no processo de ascensão, que nunca alcançamos antes. Se isto parece um pouco incerto e temeroso é porque é novo. Nós nunca chegamos tão longe, com tanto apoio, tanto despertar, e muito impulso para a frente. A massa crítica foi alcançada há muito tempo, agora estamos em um momento crítico. Tome nota do que vem à sua consciência neste mês, o que você percebe, quem ou o que cruza seu caminho. Observe as escolhas que lhe são apresentadas e qual caminho você decide tomar. Relacionamentos e parcerias agora precisam ser equilibrados, iguais, congruentes e harmoniosas. Os fluxos de energia devem ser recíprocos, por isso, damos e recebemos igualmente. Ciclos cármicos e contratos de alma devem terminar agora. Não podemos avançar para a integração completa da 5D até que curemos as feridas da alma, liberemos nossos campos de energia e paremos de viver na energia do passado. As intenções criam caminhos para que a energia flua, torne as suas grandes, ousadas e belas. O mundo está mudando rapidamente e os faróis de luz em todo o mundo estão iluminando o caminho para aqueles que estão despertando com o desejo de conhecer a luz da alegria, da paz, amor e verdade. Brilhe! Vai ser um ótimo mês! Obrigado!